RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar a propriedade associativa para a multiplicação. Vamos começar aprendendo como multiplicar um número de um algarismo por um número de dois algarismos. Por exemplo, vamos utilizar a multiplicação 5 vezes 18. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver isso sozinho. Bem, quando queremos realizar essa multiplicação, uma boa estratégia é reescrever esse número 18 aqui como o produto de dois números, ou seja, reescrever 18 como 2 vezes 9. E como isso ajuda no produto de 5 vezes 18? Simples, nós podemos igualar isso a 5 vezes 18, só que o 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Então, vezes 2 vezes 9. Ao invés de multiplicarmos 2 vezes 9 primeiro, nós podemos associar esses dois números, ou seja, 5 vezes 2, que vai ser mais rápido. E, às vezes, você pode até ficar com uma dúvida no seguinte. Espera aí, ao invés de eu associar 2 vezes 9, que é 18, eu posso simplesmente associar o 5 vezes 2? Se você tiver números se multiplicando em sequência, você pode multiplicá-los na ordem que quiser. ou seja, você escolhe a ordem que quer multiplicar. E isso é o que chamamos de propriedade associativa da multiplicação. Ou seja, podemos associar o 2 e o 9 primeiro e multiplicá-los, ou podemos associar o 5 e o 2 primeiro e multiplicá-los. Vai dar o mesmo resultado. E sabe por que isso é útil? Porque é muito mais fácil multiplicar 5 vezes 2, que sabemos que é 10. Portanto, isso aqui vai ser igual a 10 vezes esse 9 aqui. Então, vezes 9. E multiplicar 10 vezes 9 é muito mais fácil do que multiplicar 5 vezes 18. Ou seja, 10 vezes 9 é igual a 90. Vamos ver mais um exemplo aqui e vamos tentar resolver 3 vezes 21. Eu sugiro que você tente fazer isso sozinho. E, claro, pode usar esse exemplo aqui como base. A primeira coisa que você tem que fazer é tentar reescrever esse 21 aqui como produto de dois números menores. Podemos dizer que 3 vezes 21 é a mesma coisa que 3 vezes esse 21 aqui. Nós podemos escrever como 3 vezes 7. Então, 3 vezes 7. E, graças à propriedade associativa, nós podemos multiplicar primeiro 3 vezes 3 e depois multiplicar por 7. Isso vai ser igual a 3 vezes 3 dá 9. Então, 9 vezes 7, que é igual a 63. Vamos ver um último exemplo aqui para ver se isso fixou bem. Vamos multiplicar 14 vezes 5. E, de novo, eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Primeiro, nós olhamos para o número que tem dois algarismos, que, no caso, é esse 14 aqui. e 14 pode ser escrito como 7 vezes 2. E multiplicamos isso por 5. E podemos associar esses dois números aqui, ficando com 2 vezes 5. E isso vai ser igual a 7, que é esse 7 aqui, vezes essa multiplicação. E sabemos que 2 vezes 5 é igual a 10. e 7 vezes 10 é igual a 70. Só para ver se ficou bem claro mesmo, vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos colocar 15 vezes 3. De novo, pause o vídeo e tente resolver sozinho. O número com dois algarismos é esse 15 aqui. E nós podemos reescrevê-lo como 5 vezes 3 e multiplicamos isso pelo 3. podemos associar esses dois números aqui. E isso vai ser igual a 5 vezes essa multiplicação aqui. E 3 vezes 3 é igual a 9. Então, 5 vezes 9, que é igual a 45. E esse 5 vezes 9 aqui, você ainda poderia pensar de outra maneira. Sabemos que 5 vezes 10 é 50. Então, se você tirar 5, você vai ter o 45. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!